Olá, meus amigos, René de Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Muito feliz que estou hoje com o presidente do Banco de Alimentos, o senhor Paulo René Bernat, e a gente está aqui falando sobre uma pauta muito bacana, que é a arrecadação de alimentos. A gente vai passar algumas informações mais à frente, mas esse primeiro vídeo é para falar que estaremos arrecadando alimentos no dia do passeio de motos com o nosso presidente Bolsonaro. Não é esse, presidente? Realmente. Nós ficamos muito felizes em sermos os receptores dessa doação, um evento que irá beneficiar milhares e milhares de pessoas, não só em Porto Alegre, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Será um quilo de alimento não perecido. A gente vai falando para vocês. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto